Bom dia meus cacauzinhos. E é isso, Samanta, uma mousse de cacau vegana. Os veganos me odeiam, sabia? Eles me odeiam, não sei. Eles acham que eu sou do mal, mas eu como. E assim, vamos entrar nessa discussão. É uma receita que é muito fácil, nível Samanta na veia. Talvez seja muito famosa, talvez você já saiba fazer, então se você já sabe fazer, você pode assistir outra coisa. Uma mousse de cacau, só que com um creme de castanha por cima, com baunilha, bem gordo assim, delícia. Vai. E é isso. Sabe por quê? Vou te falar por que que eu decidi fazer essa receita. Vocês assistiram a Bad Vegan, o Cereal? Ah, não, não quero muito ver. Que babada, eu tenho todos os livros dela de muito tempo atrás, quando ela não era Bad Vegan, ela era The Good Vegan. E todo mundo amava e achava ela o máximo. E essa é uma receita bastante parecida, tem no livro dela. Não vamos falar disso, nem do hoje, dos veganos. Para mim, vamos começar com o creme de castanha que vai na cobertura. Eu fiz outro dia as lentilhas, vocês já assistiram? As lentilhas com creme de castanha? E eu fiz um creme de castanha. E eu não fiz, só mostrei. Basicamente, vocês vão comprar castanhas cruas sem salgar, castanha de caju cruas sem salgar, e vamos deixá-las de molho com água por uma noite. Então elas vão crescer e ficar assim, macias. Uma noite de molho na água. Vamos escorrer essa água, não queremos essa água. É bom lavar rapidinho. E agora, em um liquidificador ou processador que tenha bastante força, a gente coloca essa xícara de castanha demolhada. Uma ou duas colheres de leite vegetal. Eu gosto de leite de aveia. Ultimamente eu tenho consumido bastante leite de aveia. Antes eu tomava leite de castanha, agora eu gosto mais de leite de aveia. Acho ela menos doce. Obviamente, pode ser leite de coco. Fica muito bom com leite de coco, sabia? Uma colher de sopa de açúcar, porque é doce, né? Quando eu faço ele salgado, eu só bato com água e sal. A castanha demolhada, se você passa no processador com sal e água, é um creme salgado pra passar no pão, comer com as coisas. E esse aqui tem um pouco de açúcar, leite vegetal e baunilha. Essência de baunilha. Até virar um creme. Geralmente, a gente tem que parar na metade e mandar tudo de volta pra baixo. Tá faltando um pouco mais de leite. É meio no olho. Aqui você vê a textura que você quer. Agora, temos que provar, porque se falta açúcar, se a gente quer mais doce ou menos doce, se a gente quer mais baunilha, se a gente quer raspas de limão. Nossa Senhora da creme de castanha. Tá muito bom. Não falta nada. Sim, falta água, mas não sei o quê. E agora? Falta um pouquinho de acidente. Vou pôr um pinguinho de limão. Bem piquititito, ó. Pronto. Só. Pronto. A receita é muito fácil, é bem famosa. Vocês já fizeram abacate com chocolate? Não. Nem de criança batido abacate com chocolate? Ah, abacate com aquele cacau? Oscar? Oscar? Mescal? Não, eu só tomava abacate puro. Então, essa mousse é muito fácil. Não é uma mousse, né? Mas é uma mousse, porque mousse em francês quer ser espuma, né? Então, esse é bem cremosito. Vamos precisar. Duas xícaras de abacate maduro. E bonitão que nem esse. Então, eu vou ficar aqui tirando as duas xícaras de abacate. Vou tirar o caroço. Tac. Tchouco. Eu posso fazer uma pergunta idiota? Duas, meu amor. Duas. Uma é mais idiota que a outra, vai. Como que eu sei se tá maduro? Exatamente. É. Porque uma vez eu li que eu tinha que tirar o negocinho de trás, assim, pra ver a cor. Primeiro tem que tá macio ao toque, mas não muito macio. Macio ao toque e a pele também macia, porque às vezes a pele tá dura e dentro tá macio. Aí já passou. Quando o talo, o talinho, o galinho sai com facilidade, também é um sinal de que tá maduro. Bom, vamos lá. Vamos tirar a abacatez do abacate. Então, aqui temos um grande, né? Será que aqui dá duas xícaras, patroa? Dá, dá. Esse era um abacatão. Então, a estrutura desse creme é o abacate. E aí depois a gente tempera no processador. Um abacatão grande ou duas xícaras de carne de abocado, de abacate. E a minha receita que eu gosto muito, aí vocês podem adaptar de outro jeito, são umas duas colheres também de sopa de leite vegetal. Umas duas colheres de sopa do doce que você quiser. É, eu amo fazer essa receita com támara, támara, sabe, támara medjul, a támara bem macia. Isso que támara tá a preço de joia, né? Então, pode ser açúcar mascavo, melado de cana, mel, açúcar normal, maple syrup, algum doce. Eu vou colocar duas colheres de sopa de açúcar mascavo, duas colheres de sopa de cacau amargo, não o pó pra fazer chocolate das crianças, cacau puro amargo, uma pitada de sal minúscula, o sal nos doces realça o sabor, essência de baunilha, e uma coisa que eu gosto muito de pôr nessa receita é raspa de laranja. Vou deixar a laranja aqui que eu vou ensinar a fazer uns gomos de laranja de um jeito bonito pra empreitar, e agora é só processar. Ok, então você bate que bate, fica bem cremoso, né? Impressionante, eu te garanto. Só que é melhor fria, tá? Porque fica mais durinha. Então o que eu faço é, a gente coloca aqui. Ó, a Fran comiu duas ontem. Se criança gosta, tem selo, selo garantia, aprovado por criança. A parte mais difícil da receita é enfiar isso na taça sem sujar a borda da taça, esse é o desafio pra hoje. Essa receita de um abocado dá três mousses grandes ou quatro um pouquinho menores. Eu recomendo quatro um pouquinho menores porque é pesado o negócio, porque ele tem cara de ser super saudável e ele é super saudável, mas tem muita gordura, né? O abacaxi, o abacaxi, o abacaxi. Jesus. Vocês querem comer assim ou frio? Porque eu acho que frio é diferente. Eu vou deixar os dois aqui. Vamos cortar a laranja. Gostamos de chocolate com laranja? Vamos, então, cortar os gomos de laranja de um jeito que você vai surpreender os seus amigos, primos e familiares? Com uma faca afiada, né? Então, aí, ela tá assim, limpinha. Esse é um jeito muito bom pra fazer salada de laranja. Você já comeu salada de laranja com cebola? Ah, não tem nada a ver com essa receita, mas é muito bom. Você já comeu leite? Não é maravilhoso? É delícia, principalmente com cebola. Nossa, por que você sabe que fica tão bom laranja com cebola? Muito bom. E agora dá pra ver as nerveduras aqui? Então, a gente coloca a faca aqui e aqui e tira o gominho. Oh, sem nada, tá vendo? Já dá pra fazer assim, aqui. Então, ó, sobrou só a pelanca aqui da laranja e, obviamente, em casa a gente espreme com a mão e toma o suco, né? Como se isso não fosse gordo o suficiente, a gente coloca um pouco de creme de castanha neles. Uma laranjita. Que que a gente faz? Queria pedir pros veganos não me odiarem. Eles me odeiam porque eu uma vez falei aquela coisa do hambúrguer vegano, que não é de planta, que é de soja, e eles me odeiam. Nossa, ontem uma me insultou de cima pra baixo. Mas faz parte, né? Fazer o que? As pessoas... Né? Quer? Então vem cá. É isso, amores. Cuidem-se. Se inscreve no canal. Não, mas se inscreve no canal. Deixa seu like, deixa seu dislike. Eu acho que eu quero provar o gelado. As duas são boas. Esse gelado pode ser muito bom. Nossa, é um absurdo isso aqui. Esse não, o creminho dá também um... Mas não é bem bom, não parece assim uma coisa. Não parece, tipo, doce na medida certa, assim, não fica tão... Não, não sei. Meu, esse negócio é tão bom. Por que que você não faz mais vezes, Tô? Nossa Senhora do abacate.